Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Editora Planeta apresentam 21 Grandes Batalhas que Mudaram o Brasil Apresentação Este audiolivro pretende traçar um retrospecto dos principais conflitos ocorridos no Brasil, dos anos que se seguiram ao descobrimento, aos que marcaram o período anterior à redemocratização. Foram tempos que testemunharam os primórdios da colonização portuguesa, investidas de franceses e holandeses que aqui deixaram suas heranças culturais, ciclos econômicos que produziram crescimento e desigualdades, escravidão e lutas pela liberdade, movimentos nativistas e separatistas, conquista de territórios e surtos revolucionários. As batalhas aqui narradas se constituíram em confrontos que, apesar de muitas vezes pouco conhecidos ou lembrados, foram decisivos para definir traços do povo brasileiro e redesenharam gradualmente os limites do território nacional. Mesmo sem alcançar as proporções épicas dos combates que se inscreveram na história mundial, a maior parte dos episódios descritos pouco fica a dever a eles em aspectos emocionantes, trágicos e surpreendentes, ou em personagens instigantes. O país que emergiu desses conflitos foi uma nação cheia de contradições, marcada por intrigas políticas, interferências externas e capaz de iniciativas extremamente violentas para mudar ou reafirmar o status quo. Um Brasil que todos temos o dever de conhecer para entender o presente e legar um futuro mais pacífico e justo. Capítulo 1. Uru Sumirim, 1567. O material de apoio 1.1 acompanha um mapa para melhor visualização dos acontecimentos a seguir. Riquezas em disputa na Baía de Guanabara. Embate eliminou a presença francês e o predomínio dos nativos tamoios no Rio de Janeiro, moldando a cidade como um estratégico bastião colonial. Linha do tempo. 1502. Primeiros europeus chegam à Baía de Guanabara. Descoberta e atribuída a expedição exploradora comandada pelo português Gaspar de Lemos. 1555. O comandante Nicolas de Villegagnon tenta estabelecer ali uma colônia da coroa francesa, a França Antártica, e ergue o forte Coligny na ilha de Serigipe. 1559. Bombardeios arrasam a fortificação dos franceses. Mas, com o auxílio dos índios tamoios, eles continuam as suas atividades de comércio em terra firme no entorno do entrecheiramento Uru Sumirim. 1565. Em 1º de março, Estácio de Sá desembarca com uma guarnição entre os morros Pão de Açúcar e Cara de Cão e declara fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O índio Temi Minor Aribó e o jesuíta José de Ancheta chegam para reforçar a presença lusitana na região. 1567. Em 8 de janeiro, o governador-geral Mendes Sá, tio de Estácio de Sá, chega ao rio trazendo três galeões e dois navios de guerra bem armados. Na noite de 18 de janeiro, 420 combatentes, entre portugueses e Temi Minós, investem sobre Uru Sumirim. Embora tenha sido oficialmente fundada em 1º de março de 1565 por Estácio de Sá, a cidade do Rio de Janeiro só teria o domínio português consolidado dois anos depois com a expulsão definitiva dos franceses que por mais de uma década assediaram a região. A data em que se deu o confronto final, 20 de janeiro de 1567, não poderia ser mais simbólica para os defensores do território. Trata-se do dia consagrado a São Sebastião, o marte católico eternamente associado à cidade. Em 1º de janeiro de 1502, os primeiros europeus a chegarem à Baía de Guanabara estavam em uma expedição portuguesa capitaneada por Gaspar de Lemos. Os integrantes da empreitada cartografaram erroneamente sua extensão como um rio e a batizaram como Rio de Janeiro em razão da época de seu descobrimento. A região costeira logo se revelou bastante atraente em termos comerciais, dada a abundância por ali de árvores de pau-brasil, cobiçadas pelo aproveitamento da madeira e das resinas vermelhas de qualidade superior, ideais para a utilização como tintura em tecidos de alto luxo. Apesar de lucrativa, a atividade enfrentou percalços devido à resistência encontrada pelos temíveis nativos tamoios da nação Tupinambá, praticantes da antropofagia e pelas incursões de franceses por aquele litoral pertencente à então chamada Capitania de São Vicente. Em 1554, a aproximação entre esses dois povos já se consolidava, principalmente por meio de atividades de escambo, quando o comandante naval Nicolás Durand de Villanganhon percorreu secretamente a região para avaliar a possibilidade de estabelecer ali uma colônia permanente da coroa francesa. De volta à corte, Villanganhon convenceu o rei Henrique II a investir na empreitada. Em 10 de novembro de 1555, com uma nova expedição, desembarcou na ilha de Sirigipe, onde, auxiliado pelos indígenas, ergueu o forte batizado de Coligny, em honra ao principal ministro francês da época, e o guenote, assim como parte da tripulação. A instalação da chamada França Antártica foi menos tranquila do que se anunciava. Os tamoios logo se cansaram dos presentes oferecidos pelos franceses em troca de trabalho pesado. Ao mesmo tempo, o católico Villanganhon reprovava a antropofagia praticada pelos nativos e tentou reprimir as relações de seus colonos com as indígenas, o que resultou em rebeliões e fuga de parte de seus comandados para as aldeias do litoral. A chegada de protestantes calvinistas como reforços adicionou à sua gestão o problema das divergências religiosas. Apesar das dificuldades, o líder francês conseguiu expandir a colônia francesa para a região do atual bairro do Flamengo. Em 1559, porém, acabou por retornar ao seu país, deixando comando na colônia a cargo de seu sobrinho, Bois-le-Conte. Ao tomar conhecimento da fragilidade do forte Coligny no começo do ano seguinte, o então governador-geral do Brasil, Mendes Sá, deixou a cidade de Salvador à frente de uma frota para assaltar a posição dos invasores na Baía de Guanabara. Entre 15 e 17 de março, seus bombardeios arrasaram o forte francês, fazendo com que os defensores remanescentes batessem em retirada e se dispersassem pelo continente. Com o auxílio dos tamoios e sob a proteção do cacique Aimberê, eles continuaram as suas atividades de comércio em terra firme no entorno do chamado Entrincheiramenturo Sumirim, grupo de aldeia cercado por forte paliçada, barreira defensiva formada por estacas fincadas na terra, onde atualmente existe o outeiro da glória. Com a partida de Mendes Sá e suas forças, o projeto da França Antártica prosseguiu. Quem poderá contar os gestos heróicos do chefe à frente dos soldados na imensa mata? 160 as aldeias incendiadas, mil casas arruinadas pela chama devoradora, assolados os campos com suas riquezas, passado tudo ao fio da espada. José de Anchieta, sobre a batalha de Uru Sumirim. Aimberê havia passado longo tempo como escravo dos portugueses na construção de um engenho quando empreendeu uma fuga espetacular com outros companheiros, iniciando uma rebelião contra os colonizadores que haviam aprisionado sua companheira Iguaçu. Seguindo de aldeia em aldeia, inclusive as de Guayanazes e Carijós, anteriormente seus inimigos, propôs a formação de uma confederação das tribos. Sua aliança com Cunha Bebe, líder máximo dos Tupinambás na extensão compreendida entre Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e Bertioga, em São Paulo, reforçaria suas condições para confrontar o domínio lusitano em toda a região. A chamada Confederação dos Tamoios decidiu que o início da guerra seria na época da desova do peixe Paraty, que ocorre a partir de março. Na primeira batalha, milhares de tamoios armados com tacapes, flechas e espingardas francesas rechaçaram as forças portuguesas. Os colonizadores tentaram então uma saída pela via diplomática, com o auxílio dos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Ancheta, o apóstolo do Brasil e hoje santo, na época com 29 anos de idade. Em 5 de maio de 1563, os religiosos chegaram à aldeia de Peruígue, no litoral paulista, dizendo-se enviados por Deus para estabelecer a paz. Prometeram que os portugueses não iriam mais escravizar os indígenas. Lhe dariam de presente muitas sementes, aves e gado, ensinariam métodos de cultivo agrícola, fariam escolas e respeitariam seu território. A Emberê se posicionou contra o acordo, exigiu a entrega dos índios feitos prisioneiros nas batalhas e reteve os padres na aldeia como garantia. Enquanto o desfecho da Segunda Assembleia não saía, em meio ambiente tenso, José de Ancheta escreveu nas areias da praia de Peruígue o poema Virgem Maria, que descrevia sentimentos e superstições, costumes e perfis indígenas em uma composição de 5.902 versos. Manuel da Nóbrega finalmente selou o acordo entre Aemberê e as autoridades portuguesas, que mandaram expedições de soldados às fazendas para libertar os cativos, entre eles Iguaçu, a companheira do cacique. Cunhã Bebê, por sua vez, libertou todos os prisioneiros nas aldeias e considerou positivo o Tratado da Paz de Iperoígue, oficializado em 14 de setembro de 1563. A Emberê retornou ao Uruçumirim, mas um ano depois das negociações, os portugueses voltaram a sujeitar os índios a trabalhos forçados, não apenas nos engenhos, mas também em expedições em busca de ouro. Com isso, a guerra recomeçou onde havia sido interrompida, em Iperoígue. Neste momento, entraram em cena dois personagens fundamentais para a reconquista do território tomado pelos franceses. O primeiro foi o sobrinho do governador-geral, o capitão-mor Estácio de Sá, que chegar a Salvador na Bahia em 1563, vindo de Portugal. O segundo, Araribóia, filho do cacique Temiminó Maracajá-Guassu, entupia algo como onça grande, que vivia na ilha de Paranapuã, hoje ilha do governador, quando os tamoios, seus tradicionais inimigos, os expulsaram em 1555. Quem foi Araribóia? O cacique Araribóia, entupia cobra feroz, vivia na ilha de Paranapuã, hoje ilha do governador, quando os tamoios expulsaram sua tribo em 1555. Os Temiminó se estabeleceram então na capitania do Espírito Santo, e ali foram catequizados pelos jesuítas. Após a derrota dos franceses, a coroa portuguesa lhes restituiu as terras perdidas. Em 1573, Araribóia recebeu a sesmaria de São Lourenço dos Índios, no outro lado da Baía de Guanabara, com a missão de proteger a entrada da cidade por mar. Seria o início da atual cidade de Niterói. Neste período, adotou o nome de Martim Afonso de Souza, colonizador de São Vicente. Foi agraciado com o hábito de cavaleiro da Ordem de Cristo e com uma pensão de 12 mil réis. Preservou sempre o bom convívio com os portugueses, que o mantiveram em alta conta até sua morte em 1587. Tendo perdido suas terras, a tribo Temiminó seguiu para a então capitania do Espírito Santo, onde reorganizou sua aldeia, que foi catequizada pelos jesuítas. Estácio e Araribóia se encontraram no final de 1564, quando o capitão Mor passou pela região e selou com o cacique uma aliança contra os franceses e os tamoios. Em 1º de março, Estácio de Sá desembarcou com uma guarnição de 200 homens em uma estreita praia entre os morros Pão de Açúcar e Cara de Cão, na Baía de Guanabara, iniciando imediatamente a construção de uma paliçada, atual fortaleza de São João, e declarando fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, uma homenagem ao nome do soberano português de então. Assim como Araribóia, José de Anchieta estava em um dos barcos que chegaram ao continente para reforçar a presença lusitana naquele litoral. Segundo um relato do padre escrito em julho de 1565, logo no dia seguinte, que foi o último de fevereiro ou 1º de março, começaram a roçar a terra com grande fervor. O capitão Mor resolveu pernoitar em terra, prossegue Anchieta, dando ânimo aos outros para fazer o mesmo, ocupando-se cada um em fazer o que lhe era ordenado por ele, cortar madeira e acarretá-la aos ombros, terra, pedra e outras coisas necessárias para a cerca. O capitão Mor é descrito pelo religioso como amigo de Deus e tão manso e afável que nunca descansa de noite e de dia. Nos meses seguintes, a cidadela ganhou ruas irregulares e algumas casas em estilo português medieval. Surgiram também muitas roças em redor da cerca, nas quais os primeiros cariocas plantavam inhame e mandioca. Por ali, índios e mamelucos construíam casas de madeira e palha cobertas com palmas. Em paralelo, Estácio de Sá traçava uma estratégia para eliminar o enclave estrangeiro e seus aliados tamoios da agora chamada Capitania do Rio de Janeiro. Araribóia estabeleceu-se com seu grupo em uma faixa de terra na região de São Cristóvão e ficou à espera de um sinal para iniciar a ação contra os oponentes. Em 8 de janeiro de 1567, o governador-geral Mendes Sá chegou ao Rio de Janeiro trazendo três galeões vindos de Portugal e dois navios de guerra bem armados. Ao receber a notícia, o chefe Temiminó atravessou a Baía de Guanabara com alguns de seus melhores guerreiros, a nado, segundo os relatos mais lendários, e juntou-se às tropas portuguesas. Ao constatar as dimensões das forças inimigas reunidas na Baía, a Emberê convocou os franceses que viviam com os tamoios, inclusive seu genro Ernest, para dizer que estava grato pelo apoio e que, se quisessem, poderiam ir embora. Os franceses, porém, decidiram ficar e lutar. Foi convocada uma grande assembleia com as tribos aliadas, após a qual até os grupos conhecidos vulgarmente como Aimorés e os temidos Goitacás rumaram para Uruçumirim a fim de ajudar na resistência. As aldeias indígenas do território que vai de Ubatuba ao Espírito Santo também expressaram seu apoio. Na noite de 18 de janeiro, 420 combatentes entre portugueses e índios Temiminós investiram sobre Uruçumirim. Galgando penhascos, Araribóia foi o primeiro a entrar no baluarte inimigo. Empunhava uma tocha com a qual explodiu o paiol de pólvora Tupinambá e abriu caminho para o ataque. Durante a luta, uma flecha envenenada atingiu um olho de Estácio de Sá, mas suas forças seguiram incendiando as aldeias e massacrando seus habitantes. Ao final dos combates, 48 horas depois, cerca de 600 tamoios haviam sido mortos, inclusive Aimberê e Iguaçu. Dez franceses morreram na batalha, dez foram enforcados e o restante debandou principalmente para a região de Cabo Frio. No dia seguinte, os portugueses liderados por Mendeçá atacaram o entrincheiramento de Paranapuã, paliçada tamoia na atual ilha do governador. O combate resultou na escravização de quase mil nativos e na consolidação do domínio português no Rio de Janeiro. Estácio de Sá morreria em 20 de fevereiro de 1567, um mês após ter sido flechado em Uruçumirim, provavelmente de infecção generalizada provocada pelo ferimento. Ele tinha 46 anos e foi assistido em seus últimos momentos pelo padre Ancheta. Após a morte do sobrinho, Mendeçá sumiu governo da Capitania do Rio de Janeiro, sendo sucedido pelo irmão de Estácio, Salvador Correia de Sá. A partir daí, teve início o que se poderia chamar de Dinastia Carioca dos Correia de Sá, que governaram por quase um século. Um episódio relatado por Frei Vicente do Salvador dá a medida da altivez do cacique Arariboia. Durante a cerimônia de boas-vindas ao novo administrador do Rio de Janeiro, Antônio Salema, em 1575, o líder Temiminó teria cometido uma descortesia com o representante do rei ao sentar-se diante dele com as pernas cruzadas. O ato foi imediatamente repreendido pelo governante nomeado, mas em vez de se penitenciar, o índio decidiu confrontar a autoridade. Se tu soubesses quão cansadas eu tenho as pernas das guerras em que servia ao rei, não estranharias dar-lhes agora este pequeno descanso. Mas já que me achas pouco cortesão, eu me vou para minha aldeia, onde não curamos desses pontos e não retornarei mais à tua corte. Arariboia não cumpriu a ameaça. O município de Niterói ganhou um monumento ao cacique em 1973, na comemoração do quarto centenário da cidade, a única no Brasil fundada por um índio. A estátua de corpo inteiro está localizada na Praça Arariboia, em frente à Rua da Conceição, voltada para a estação das barcas, e substituiu o busto de bronze do Temiminó, que ficava no mesmo local. Com a expressão do rosto fechada e braços cruzados, a imagem transmite a sensação de permanente posição de vigilância para proteger a cidade de invasores vindos do mar e do outro lado da Baía de Guanabara. Fique por dentro. A mística. Os relatos sobre o processo de formação do Rio são frequentemente envoltos em narrativas religiosas. A inspiração para o nome oficial da cidade, São Sebastião, do Rio de Janeiro, havia sido uma homenagem ao jovem monarca português de então, Dom Sebastião, nascido onze anos antes na data da festa consagrada ao santo, 20 de janeiro. Na cerimônia da fundação da cidade, o padre Gonçalo de Oliveira entronizou numa ermida de taipa coberta de sapé uma imagem de São Sebastião, que passou a ser o padroeiro local. O próprio Estácio de Sá instituiu, na ocasião, as três setas do martírio do guerreiro romano como armas do novo povoado. Entre os episódios atribuídos pelos colonizadores portugueses à intervenção do santo, destaca-se o ocorrido em 9 de julho de 1566. Naquele dia, soldados do povoado haviam saído para obter madeira para a construção de uma igreja, quando foram atacados na enseada do Flamengo pelos inimigos tamoios, que surgiram em canoas sobre o comando do chefe Guarachá. Estácio de Sá foi em socorro dos companheiros, mas seu grupo se viu em inferioridade numérica. O cerco indígena já parecia imbatível quando a pólvora levada por uma das embarcações portuguesas entrou em combustão espontânea, causando uma explosão que provocou a debandada dos nativos. Os portugueses acreditaram ter sido salvos por uma ação do santo protetor, até porque relatos posteriores dos tamoios mencionaram a aparição de um jovem guerreiro vestido com armadura resplandecente, de pé em uma canoa, em meio à fumaça. Alguns aspectos da batalha de Urussumirim reforçaram essa mística, a começar do dia em que o confronto ocorreu, consagrado ao marte católico. Participantes da luta também afirmaram ter visto a imagem do santo em meio aos combates com os tupinambás. Finalmente, o destino de Estácio de Sá, flechado como foro padroeiro supliciado, tornou a associação ainda mais patente. Capítulo 2. Guararapes. 1648-1649. O material de apoio 2.1 acompanha o mapa para a melhor visualização dos acontecimentos a seguir. Em Pernambuco, a semente da emancipação. Combate marcou o ponto alto de uma surpreendente união entre brancos brasileiros e portugueses, negros e índios, contra os ocupantes holandeses. Linha do Tempo. 1630. Uma esquadra holandesa chega a Pernambuco e toma Olinda e seu porto Recife para estabelecer ali a colônia New Holland, Nova Holanda. 1631. Enfrentamento entre a esquadra luso-espanhola com 19 navios e a esquadra holandesa com 16 embarcações de guerra nas proximidades do arquipélago de Abrolhos. 1637. A Companhia das Índias designa o conde João Maurício de Nassau para administrar os domínios conquistados no nordeste do Brasil. Nassau logo inicia o projeto de transformar o Recife em uma moderna capital, a cidade Maurícia. 1645. Em 15 de maio, 18 líderes insurretos assinam um compromisso para lutar contra o domínio holandês em uma frente que reuniu comandantes europeus, combatentes luso-brasileiros, negros e indígenas. 1648. Em 19 de abril, os holandeses são vítimas de um ataque geral de batalhões comandados por Francisco Barreto de Menezes, André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e Henrique Dias. 1649. Em 18 de fevereiro, mais de mil homens do exército holandês são mortos ou presos contra apenas 40 mortos e 200 feridos luso-brasileiros. 1654. Holandeses assinam capitulação e seus últimos navios partem em direção à Europa. O nordeste brasileiro teve suas feições moldadas no século XVII. Índios, portugueses, negros, holandeses, judeus, italianos, senhores de engenho, escravos, artistas, comerciantes. Todos formaram naquele período o caldo de cultura que ainda hoje está evidente nas relações humanas, na economia ou mesmo nas feições dos habitantes da região. E que teve como elemento catalisador a insurreição pernambucana contra o domínio holandês, uma condição em que se mantiveram por 24 anos Recife, Olinda e suas cercanias. No Morro dos Guararapes, em meio ao feroz combate travado em 19 de abril de 1648, começou a nascer o conceito de pátria brasileira, para uma colônia que ainda estava longe de se emancipar. Embora os livros de história tenham ensinado que o descobrimento ou achamento do Brasil tenha sido feito pelo português Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, na Bahia, vem ganhando força a teoria de que o primeiro território brasileiro encontrado pelos europeus teria sido um acidente geográfico pernambucano, o Cabo de Santo Agostinho, no litoral sul do atual estado. Segundo essa tese, o espanhol Vicente Anés Pinzon esteve no local com o grupo de Nause em 26 de janeiro de 1500, 86 dias antes da chegada de Cabral. As riquezas naturais daquela região, grande produtora de pau-brasil e estrela do ciclo da cana-de-açúcar, atraíram a cobiça de outros reinos, especialmente da França e dos Países Baixos. A necessidade de sua proteção levou Dom João III de Portugal a colocar em 1534 a feitoria de Pernambuco, inicialmente chamada Nova Lusitânia por sua importância para a coroa portuguesa, sob a guarda do militar Duarte Coelho. A extensão dessa, que seria a mais próspera das capitanias, abrangia além do atual território pernambucano a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará, a Lagoas e a porção ocidental da Bahia. O donatário desembarcou em terras brasileiras a 9 de março de 1535, acompanhado de sua mulher, Brites de Albuquerque, e do irmão dela, Jerônimo. Este último exerceu papel relevante na gestão dos novos domínios. Após muitas lutas com os índios tabajaras locais, ele obteve a pacificação e uma aliança com a tribo por meio de sua união com a filha do cacique Arco Verde, batizada como Maria do Espírito Santo, com quem teve oito filhos. Com a segunda mulher, Felipa de Melo, e com outras concubinas, teve mais 16, razão pela qual ficou conhecido como Adão Pernambucano. Finalmente, quando Duarte Coelho caiu doente e foi levado de volta a Portugal, o comando da capitania ficou a cargo de Dona Brites e de Jerônimo. A dinastia dos Albuquerque continuaria influente no Estado por várias gerações. Pernambuco já havia se tornado o maior produtor de açúcar da América Portuguesa em dezembro de 1629, quando uma esquadra holandesa de 67 navios e 7 mil homens partiu de Cabo Verde em sua direção, sob o comando do almirante Hendrik Long. O contingente chegou à Praia de Pau Amarelo em janeiro de 1630. Apesar da resistência do capitão português André Temudo, em poucos dias Olim de seu porto Recife foram tomados pelos invasores que estabeleceram ali a colônia Nova Holanda. A presença holandesa no Brasil fazia parte de um projeto global dos Países Baixos, cujo objetivo era estabelecer suas duas companhias das Índias. Olimpíadas ocidentais e orientais em colônias ibéricas, aproveitando-se da fragilidade de Portugal que, após o desaparecimento de seu soberano, Dom Sebastião, na Batalha de Alcácer Kibir, na África, havia caído sob o domínio espanhol. Ao mesmo tempo que investiam sobre o nordeste brasileiro, os holandeses ocupavam Gana, Angola, os territórios do Golfo da Guiné, atuais Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, e Ceilão, atual Sri Lanka e Indonésia. O único posto onde a tentativa de ocupação fracassou foi Macau, na China. Nos anos seguintes, alguns desses territórios foram reconquistados, enquanto outros acabaram definitivamente em poder dos holandeses. Saibam, vossas mercês, que Pernambuco é minha pátria, que já não podemos sofrer tanta ausência dela. Aqui haveremos de perder as vidas ou havemos de deitar as vossas mercês fora dela. Henrique Dias, em homenagem aos holandeses, desobedecendo a uma ordem do então rei Dom João IV de estabelecer uma trégua com os invasores. No litoral pernambucano, a única reação imediata no período ocorreu em 12 de setembro de 1631, quando houve o enfrentamento entre a Esquadra Luz Espanhola, com 19 navios, e a esquadra holandesa, com 16 embarcações de guerra, nas proximidades do arquipélago de Abrolhos. Apesar de não conseguirem impor uma derrota expressiva aos invasores, as forças ibéricas cumpriram sua principal missão, que era a de desembarcar reforços aos resistentes na capitania. Para administrar os domínios conquistados no nordeste do Brasil, a Companhia das Índias designou o conde João Maurício de Nassau, com a promessa de um salário mensal de 1.500 florins, soldo de coronel do Exército, além de participação de 2% sobre os lucros, uma ajuda de custo de 6 mil florins para equipamentos e alimentação, 18 criados, um conselheiro espiritual, um médico e um secretário. Nem todas as promessas feitas ao conde, porém, foram cumpridas. Em lugar da planejada frota de 32 velas e 7 mil homens de armas, a Companhia lhe entregou 12 navios com 2.700 homens. A armada partiu do porto de Texel em 25 de outubro de 1636, chegando a Pernambuco em 23 de janeiro de 1637. Quem foi Maurício de Nassau? Responsável por um notável desenvolvimento pernambucano durante a ocupação holandesa, nasceu em 1604 no castelo de sua família na Alemanha. Protestante, estudou na Suíça e ingressou na carreira militar a serviço dos Países Baixos durante a Guerra dos Trinta Anos. Enviado como representante da Companhia das Índias ao Nordeste, promoveu ali reformas econômicas, implantou projetos urbanísticos e empreendeu uma tentativa frustrada de estender seus domínios à Bahia. Ao retornar à Holanda em 1644, levou inúmeros itens que aprendeu a apreciar no Brasil, como conchas, toras de jacarandá, farinha de mandioca, frutas tropicais confeitadas e até animais. Três anos depois, foi sondado para voltar a Pernambuco, mas recusou a proposta. Como príncipe, governou o treche. Morreu em 1679. Decidido a transformar o Recife em uma capital moderna, Nassau logo iniciou o projeto da Cidade Maurícia, Mauristed, cujos traçados do projeto urbanístico ainda permanecem nos bairros de Santo Antônio e São José. Também drenou terrenos, construiu canais, diques, pontes, os Palácios São Joaquim e da Boa Vista, um jardim botânico e um zoológico, um museu natural e um observatório astronômico. Trouxe pintores como Franz Post e Albert Cauti e organizou serviços públicos essenciais como o de bombeiros e de coleta de lixo. No plano econômico, Nassau incrementou a economia açucareira, incentivou o crédito para a reativação dos engenhos abandonados, introduziu métodos aperfeiçoados de cultivo da cana e do fumo e estimulou a atividade comercial. Na Nova Holanda foram cunhadas as primeiras moedas em solo brasileiro, os florins, ouro, e os soldos, prata, que continham a palavra Brasil. No plano social, permitiu a liberdade de culto, inclusive de judeus, que, oriundos da Península Ibérica e do Norte Europeu, foram atraídos para a região por um clima de tolerância religiosa que não havia na Europa. Nesse período, foi fundada uma sinagoga no Recife, considerada a primeira das Américas. Essa convivência aparentemente pacífica e próspera começou a exibir fraturas no início da década seguinte. Na sequência da restauração da Independência de Portugal, livre da condição de anexo da coroa espanhola, uma temporada de seca e pragas nas lavouras serviu de combustível para o crescimento da chamada insurreição pernambucana. A situação se agravou com a exoneração de Nassau pela Companhia das Índias e seu regresso à Holanda em 1643, o que representaria um duro golpe na consolidação do enclave no Brasil. Os substitutos do conde na Companhia das Índias Ocidentais não conseguiram controlar a crescente revolta dos habitantes locais contra o domínio estrangeiro, que se tornou mais opressor com a nova gestão. Finalmente, a queda do preço do açúcar e as dívidas impagáveis acumuladas pelos produtores locais com a Companhia, além da certeza que Portugal não teria condições de retomar a região pelo envio de uma esquadra, já que esta havia firmado uma trégua com os holandeses, fizeram com que os descontentes decidissem agir por conta própria. Nos primeiros anos, a resistência foi organizada pelo donatário da Capitania, Matias de Albuquerque, neto de Duarte Coelho, e se concentrou num arraial de Bom Jesus nos arredores do Recife. O administrador reprimiu as iniciativas de composição com os invasores, como a feita pelo comerciante e contrabandista Domingos Fernandes Calabar. Barroteado em 1635 por passar ao inimigo informações que levaram, por exemplo, a queda do forte dos Três Magos no Rio Grande do Norte. Com o retorno de Matias de Albuquerque a Portugal, seu sucessor, João Fernandes Vieira, senhor de engenho mulato e português, liderou uma investida mais organizada para a reconquista do território. Em 15 de maio de 1645, no Engenho de São João, 18 líderes insurretos assinaram compromisso para lutar contra o domínio holandês, em uma frente que reuniu comandantes europeus, combatentes luso-brasileiros, negros e indígenas. Historiadores apontam que no pacto selado utilizava-se pela primeira vez o vocábulo pátria para se referir às terras brasileiras. Entre os líderes desse grupo também estavam paraibano André Vidal de Negreiros, excelente estrategista com enorme capacidade de mobilização de voluntários no sertão nordestino. Antônio Felipe Camarão, guerreiro indígena potiguar atuante na resistência desde a chegada dos holandeses. E Henrique Dias, filho de escravos que arregimentou ex-cativos afro-brasileiros, oriundos dos engenhos assolados pelo conflito. Coube ao militar de origem portuguesa Antônio Dias Cardoso traçar os planos de reação aos invasores. Conhecedor das técnicas de combate indígena, Dias Cardoso preparou um sistema inovador de guerrilha, utilizando a surpresa e o conhecimento do território como armas principais, já que as forças da resistência sofriam com a desvantagem numérica e bélica. Em seu primeiro teste, ele liderou no Monte das Tabocas a 3 de agosto de 1645 uma força de 1.200 mazombos, como eram chamados os filhos de portugueses nascidos no Brasil, munidos de armas de fogo, foices, paus e flechas. Suas ações de emboscadas foram determinantes para o sucesso da investida, que resultou na derrota de 1.900 holandeses. Essa batalha abriu a campanha da restauração e mostrou sua viabilidade militar, além de provocar a adesão de outras províncias, avaliou o historiador e coronel do Exército, Cláudio Moreira Bento. Em 1648, os holandeses já se encontravam cercados no Recife e, para recuperar suas antigas posições ao sul, como Cabo de Santo Agostinho, precisariam passar obrigatoriamente pela Estrada da Batalha, onde ficava o Morro dos Guararapes, 18 quilômetros ao sul da capital. Ao anoitecer do dia 17 de abril daquele ano, o tenente-general holandês Sigmund von Schickau comandou a saída das tropas holandesas no maior alarde, ao som de trombetas e tambores, em uma exibição de confiança planejada para minar o moral dos adversários. De fato, o contingente era impressionante. Após a chegada de reforços da Holanda, estimava-se que o exército holandês reunisse ali quase 6.000 homens. Já os brasileiros não chegavam a 2.500. O exibicionismo do comandante, porém, alertou os insurretos que puderam se preparar adequadamente para o combate. Em 19 de abril, dois dias depois de saírem do Recife, os holandeses se depararam em Guararapes com um grupo de 300 luso-brasileiros. Chamados para a luta, eles foram atraídos para uma passagem estreita com o manguezal entre montes, conhecido como Boqueirão. Marchando com dificuldade com seus uniformes pesados, ao adentrar o local, os holandeses foram vítimas de um ataque geral das tropas resistentes, divididas em batalhões comandados por Francisco Barreto de Menezes, André Vidal de Negreiros e Henrique Dias. Acostumada à luta em campo aberto na Europa, artilharia do exército holandês, mostrou-se vulnerável às táticas de guerrilha empregadas por seus adversários no Brasil. De maneira geral, cada companhia do exército holandês, formada por 500 homens, era dividida em dois grupos. 300 piqueiros carregavam os piques, lanças grandes no estilo medieval, que iam se revezando com um grupo de 200 mosqueteiros. Enquanto os mosqueteiros carregavam suas armas, os piqueiros assumiam a luta. E quando os mosqueteiros estavam prontos para atirar, iam à frente dos piqueiros. Esse tipo de luta não era adequado à vegetação local, pela qual negros e índios estavam acostumados a se deslocar. Em meio à mata e aos terrenos úmidos, não havia sequer raio de ação para a artilharia. A luta precisava se dar na batalha corpo a corpo, o que se mostrou desastroso para as tropas de Von Scalp. Ao término do embate, os holandeses haviam perdido 1.038 dos 4.500 combatentes, sendo 515 mortos. O número de baixas no lado brasileiro foi estimado em 80 mortos e 400 feridos. Como o exército holandês estava em grande superioridade numérica, sua derrota foi ainda mais humilhante. Após a primeira batalha dos Guararapes, os holandeses permaneceram sitiados no Recife, de onde só podiam sair pelo mar. Para reverter a desvantajosa posição, eles tentaram novamente sair da cidade por terra na madrugada do dia 17 para o 18 de fevereiro de 1649, dessa vez em silêncio. A ideia dos invasores era chegar primeiro a Guararapes para se posicionarem com vantagem no inevitável confronto com as forças dos resistentes. Mais uma vez, porém, a estratégia holandesa falhou. Suas tropas foram encurraladas em Guararapes por soldados camuflados e acabaram sendo obrigadas a recuar para o Recife. Nessa ocasião, mais de mil homens do exército holandês foram mortos ou presos contra 40 mortos e 200 feridos luso-brasileiros. Após a segunda batalha dos Guararapes, os comerciantes da Companhia das Índias Ocidentais pareciam ter finalmente percebido que não estavam lutando contra tropas portugueses movidas puramente por razões econômicas, mas contra uma nova realidade resultante da inesperada união entre brancos brasileiros e portugueses, negros e índios na defesa de seu território. Mesmo enfraquecido, o domínio holandês se estenderia até 1654, quando no Recife foi assinada a sua capitulação e seus últimos navios partiram em direção à Europa. Apesar de batalhas como as dos Guararapes terem sido decisivas para expulsar os holandeses do Brasil, Portugal precisou de negociar com a Holanda para obter a garantia de que o Nordeste brasileiro seria respeitado como colônia portuguesa. Em O Negócio do Brasil, o historiador Evaldo Cabral de Melo revela que para que o Nordeste não fosse alvo novamente da Companhia das Índias Ocidentais, a coroa-luza teve que desembolsar o equivalente a 63 toneladas de ouro para os cofres holandeses, o equivalente à receita da alfândega portuguesa em um ano inteiro. Ou seja, de certa forma, o Nordeste foi comprado de volta por Portugal. Fique por dentro. Aos heróis, as comendas. Por seus feitos, João Fernandes Vieira foi aclamado chefe supremo da Revolução e governador da Guerra da Liberdade e da Restauração de Pernambuco. Antônio Dias Cardoso foi feito Cavaleiro da Ordem de Cristo e, em 1657, assumiu o governo da Capitania da Paraíba. Henrique Dias recebeu vários títulos de Fidalgo como o Hábito da Ordem de Cristo e a Comenda de Soure. A Felipe Camarão coube o de Cavaleiro da Ordem de Cristo, o Foro de Fidalgo com Brasão de Armas e o título de Capitão Mor de Todos os Índios do Brasil. André Vidal de Negreiros foi nomeado governador e capitão-geral das Capitanias do Maranhão de Pernambuco e do Estado de Angola. Desde 1994, um decreto do então presidente Itamar Franco vinculou a data da Primeira Batalha dos Guararapes ao Dia do Exército, marcando simbolicamente o conflito como a data de nascimento das Forças Armadas do Brasil. Em 6 de agosto de 2012, por meio de um decreto da presidente Dilma Rousseff, o governo brasileiro escreveu os nomes de Antônio Felipe Camarão, Francisco Barreto de Menezes, João Fernandes Vieira, Henrique Dias e Antônio Dias Cardoso no livro dos Heróis da Pátria, que se encontra depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.